E aí, galera, tô aqui no festival. Com a banda Mastodonte, que esse ano completa sete anos, é isso? Sete aninhos, gurizada nova, só sete aninhos, é isso aí. Cara, a última vez que eu entrevistei vocês foi em 2013, 2014, acho que tem que olhar no treta aí. De lá pra cá, o que mudou aí na banda? Esses dois aqui, esses dois mudaram na banda desde aquela época. Esse aqui é o mais novinho da banda agora, que veio e tu entrou ano passado, né? Ano passado foi uma chapada. Eu entrei em 2014. Sim. Sim, Eliano. Eu acho que foi em 2014, por aí. Ah, eu não lembro, tu deve saber. A gente fez uma outra entrevista, eu acho, lá na Pizar Bem também. Na Pizar Bem, cara, na Pizar Bem, exato, exato. Daí era em 2017, por aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, os aninhos vão... Daí era em 2018... Daí é em 2018... Ele e na Pizar Bem... Eu sentia todos os Cornel . Ele e na Pizar Bem... Você sentia todos os Liberos e eu sabia chamar atenção! No meio do Ciclet saber? Cara, e agora vocês estão lançando, aquela outra vez vocês tinham lançado um EP, e agora vocês estão lançando single separado, né? É, a gente lançou quatro EP que tinha três músicas, duas músicas, e as últimas que nós lançamos, lançamos um single, até pra ter mais conteúdo, né? Pro troço girar mais. E a nossa ideia agora é fazer um som novo, a gente não sabe como é que vai lançar, talvez com um clipe, alguma coisa assim, mas não dá pra parar, né? Tem que seguir o baile. Nesse nosso momento atual aí, com a decaída do rock mais do que das outras vezes, assim, casos de show chamando poucas bandas, assim, o público também diminuiu muito. Cara, vocês acham que os festivais da cerveja, assim, foram uma alternativa pra salvar essa cultura rock? Com certeza, sim, espero mais ainda que sim, porque é uma oportunidade bem boa de trazer uma galera que curte o rock'n'roll, bom, deu pra ver isso por hoje a gente tocando aqui. E trazer mais bandas novas também pra tocar, né? Tipo, nós hoje, Doze Duro, tem outras várias bandas, Santa Cruz, Venance, tem outras várias bandas boas. Dá pra trazer essa galera e tentar trazer o rock, não sei se de volta, mas fazer ele aparecer mais de novo. Porque o rock, a gente sabe que nunca morre, né? Nunca morreu. Espero que nunca vai morrer. Mas é, eu acho que vai, mas eu acho que é uma boa ideia, cara. Os festivais de cerveja funcionam perfeitamente pra trazer a banda de rock e tocar aí. É isso aí, é tocar onde dá, onde as portas se abrirem, chamar a galera, tomar um trago, fazer um rock, é isso que importa, cara. Não tem nada mais gratificante que isso aí, cara. Quem quiser conhecer a Mastodonte, vai lá no nosso Instagram, arroa Mastodonte Rock, daí ele vai lá e vai linkar pra tudo. Isso aí, esse foi o Mastodonte, sigam os caras no Instagram, no Facebook, é isso aí, baita som. Mastodonte Rock Tchau.